Fala aí galera, aqui é o Ikigamer, começa mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui com a minha gangue, Megator Terra GX, Enzinho Game, GGP de Moistre. Dá salve aí galera, dá salve aí. Dá salve aí. É, melhor amigo. Bom dia. Agora eu. Dá salve aí. Mas não, o mais engraçado foi o Gustavo, então. Agora eu. Fala. Fiz cocô. Fiz cocô. O mais engraçado foi o do Joaquim e do Gustavo. Então galerinha, a gente tá aqui pra jogar com o bom, um jogo que eu já trouxe no meu canal. E a gente vai jogar online com um monte de pessoa. Bora começar aqui então galera. Pronto de jogadores. Então bora aqui começar. A gente tá aqui com um cara que não tá jogando com nós, mas talvez eu trago ele uma vez. É o Enzo 2. Yeah, tudo suave. Então a gente vai tá aqui ó. Gente, ó. Tá vendo que você tá entrando esses neguinhos? É, tá entrando viado. É, tá entrando viado. Os neguinhos Ferreira e do Valve. Vai galerinha. Que time você é? Perto em cima. Nossa, é todo mundo no mesmo time, mano. É todo mundo no mesmo time. É todo mundo no mesmo time, mano. Todos os amigos, né. Matos azul, matos azul, matos cara. Matos cara, já morri. Já morri, já morri. Vamos lá. Não, a gente começa o jogo muito bem, né. Todo mundo morrendo, na boa, suave, né. Na lagoa. E aí, ó. Tem um nick aqui. Tá aqui, mano. Ó, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, galera. Vocês são muito sortudos, velho. Tá aí no mesmo time. Matei o dois. Bem bem. Matei dois, gente. Ai, vim. Vamos representar, galerinha. Vamos representar. Bora, bora, bora lá, galerinha. Aqui representa. Bora, bora. Eu tô de você, Vitor. Aqui representa o time dos menores, amigo. Matei um, matei um, matei um. Não, mas a gente tem que virar o jogo. Aqui, eu vou de casa, vem de casa. Tem um cara que tá abogadão. Eu vou de costas. Tem que virar o jogo, tem que virar o jogo. Eu tô de costas. Mata o cara de costas. Matei os caras aí. Lancei granada, hein? Fica esperto. Matei um, matei um. Vai pedir, vai pedir, vai pedir. Vou dar assistência. Dá assistência aí. Eu sou o melhor. E aí, Izo. Viramos o jogo, galerinha. E aí, Izo. Eu tô logo atrás de você, mano. Vou te dar cobertinho. Matei um. Vou, Izo. Bora, 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 Izo. Bora, Izo. Bora, Izo. Aqui, aqui. Ajuda aqui, ajuda aqui. Calma aí, calma aí. Tem dois neguinhos, quem sabe de mim? Eu matei um monte. É, mano. Matei uns caras aqui. Tem um monte de neguinhos. Fica esperto, hein? Os caras vão sair dali. É, fiquei esperto. Olha, Izo, olha, Izo. Eu tô na pesquinha, mano. Aqui na base. Aqui na base. Vai galerinha, vai galerinha, vai galerinha. Mata os caras, mata os caras, mata os caras. Bora representar o time. Bora representar. Ele tá ganhando. Ele tá ganhando. Cuidado, que ele tá com 16. Não morre, não. É, é. O time inteiro dos caras tá tirando em mim, mano. Fica de boa, fica de boa. Matei um. Pega dois de sniper e um de uma tranca. Tô de sniper. Ixi, alguém morre. Eu tô de sniper, eu tô de sniper. Tô de sniper. Matei dois. Aê, já matei aqui, matei aqui, hein? Mas já foram três, hein, que eu matei. Não, salvei o Genji, mano. O Genji quase morreu. Tá aí, galera. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá. Ai, caraca, ai, caraca. Vai lá, bora 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 lá. Ó, os caras... Eu vou jogar uma granada. Vai, 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 fica esperto, os caras... Ô, fica esperto, os caras tá invadindo o nosso lane. Matei, matei dois, matei quatro de uma vez. Aê, moleque, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ó, tem um aqui, Victor, ótimo você. Tô metendo bala nesse cara. Lê o nome, aí você vai saber quem é game. Putz, tem um montão de neguinha atrás de mim, mano. A gente é game, mano. A gente é game, nós representamos o time, gente. Bora lá, 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 bora lá. Vamos lá, galera. Matei um. Galera, o jogo tá muito tenso, mano, que os caras tá tendo que tá mó zoeiro o jogo, mano. Não tá parecendo o que a gente tá jogando mesmo. Calma aí, não vai lá, eu lancei granada, sai daí. Eu matei um, matei um, matei um. Matei, 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 olha os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui me matando. Matei um na cabeça. Vai, 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 Izzy. Vai, que desgraçado. Quem é que tá nas minhas costas aqui? Ninguém, né? Eu matei um cara. Uou, eu matei um só, mas tinha dois. Pode vir pra ser, Izzy. Vai, vai, galerinha, vai, galerinha. Tem palavrão, Pedrinho. Gente, agora eu vou na pistola, gente. Eu também vou na pistolinha. Vai, clube da pistola. Como é que... Não, não vai na pistola, não troca de arma, não, galera. Morri, morri, porra. Ixi, galera. Não, todo mundo voltou na arma, não troca de arma, não, troca de arma, não. Boa, todo mundo vai pelos campos, não vai pela frente, que aí os caras vão matar. A gente mais rápido. Vamos pelos lados, que eles estão usando as bases, e as nossas bases são interligadas. Izzy, fica esperto, fica esperto. Tem uma na base, uma na base. Matem, eu tô campeando aqui, gente. Eu tô campeando. Na nossa. Quem é que é a nossa base? Eu tô indo avançar pros caras de janeiro. E aí, Gustavo, vai, Gustavo, vai, Gustavo, vai, Gustavo. Vai, Gustavo, vai, Gustavo. Vai, Gustavo, vai, Gustavo. O Gustavo, Gustavo, tu vai. Gustavo, campeira aqui comigo. Onde é que você tá? Eu tô em cima de uma blusinha aqui. Ah, eu tô com peito aqui. Ah, caramba, eu tô quase morrendo. Ó, eu preciso de reforço aqui, ó, nessa área aqui, Victor. Olha no meu. Já tô indo aí. Morri, mano. Tô vendo, tô vendo aí, tô vendo aí. Vai, Gustavo, vai campeirar lá, Gustavo. Vai campeirar junto com o... Gustavo, fica lá onde o Enzo tá. Fica lá onde está. Volta. Tô com peito aqui. Boa, boa, dentro. Fica aqui, volta aqui, volta aqui. Tem um ali dentro do ladinho ali, ó. Isso mesmo ali, ó. Sai daí, você nem granada. Não vai não, não vai não. Vou ficar aqui. O Deide ouviu o Deide morrendo aqui pro cara. Boa, matei aqui dois... Eu morri pra um sniper. É o Delky. Delky tá de sniper também. Desperta, hein? O Deide. Eu tô de doze agora. Eu vou pra cima do escala de doze. Eu matei, só que morri. Olha o cara, olha o cara. Tô vivendo da assistência. Matei um. Matei. Mas morri. Boa, matei um. Double kill aqui. Bora lá, bora lá, galerinha. Bola lá, bora lá. Ó a granada. Matei, matei o cara. Nossa, minha assistência. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tem dois neguinhos. Três neguinhos. Três neguinhos. Eu tenho você. Três neguinhos. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vai, galera, vai, vai, galera. Tem que conseguir virar esse jogo. Nós vamos conseguir virar esse jogo, vai. Eu, faz muito tempo. Nós é o time vermelho. Eu sei, cara. É que tá bem difícil o jogo. Tá bem tenso. Tem cara nas minhas costas, Enzy. Enzy, tem cara nas minhas costas. Eu tô com a perna aqui. Eu tô com a perna aqui. Ó, tem um que acertou eu. Matei, headshot. Eu só pego uma arma ruim. Eu não entendo. Parece que o jogo me odeia. Não, David. Matei. Tem vários steps. Mano, eu tô com 23 de vida. Matou. Gente, fala de falar isso. Vai, galera. Vai, galera. Tô invadindo a base deles. Tô invadindo a base deles. Matou, cara. Vou correr e morrer. Vamos dar granada. Eu vazei, eu vazei dali. Eu vazei. Vai, sim. Mandei granada. Mandei granada. Morri. Cheguei, 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 galera. Cheguei aqui. Invadi, invadi. Vou invadir aqui. Esperar os caras spawnarem aqui, mano. Viu? Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Tô aqui. Tô aqui na base. Tô aqui na base deles. Vai, né, Victor. Quem é esse motor... Motor... Atrás, atrás, atrás. Alguém vem comigo aqui, ó. Vai comigo. Gigi, não, Gigi. Aqui, ó. Comigo. O Gigi morreu. Vai, galera. Vai, todo mundo na frente. Vai, todo mundo. Os caras nas costas. Os caras nas costas. Os caras nas costas, mano. Matei, 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 mano. Matei, 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 matei. Vai, o jogo tá tenso, mano. Eu matei. Já era, tamo vencendo de 73 a 59, mano. Já ganhamos, já. Pô, nós representamos o nosso time, mano. Nós representamos. Não, não, vou morrer aqui. Alguém me ajuda. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Onde você tá? Onde você tá? Do outro lado. Do outro lado. Te ajudei. Aí, Gigi. Te ajudei, Gustavo. Cadê você, Gigi? Cadê você? Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Ele na base. Tá lá no outro lado. Cadê o carro? Entra comigo alguém na base deles. Eu, eu, eu. Já tô na base. Já tô na base. Eu vou ir. Gente, eu vou trocar de arma. Ganhamos. Oh, vitória. Ganhou. Aê, moleque. Nossa, ainda fiquei em primeiro lugar. Mas o... Mas o ficou em terceiro. Porque ele matou 12 caras e morreu oito vezes. Ganhamos, moleque. Bora, galera. Eu fiquei em segundo. Eu pendi, ó. Primeiro lugar, vitória. Kit médico, galera. Galera, mais um vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Com a parceria dos caras aqui. Muita zoeira. E o jogo é intenso de tiro, né? Não, dia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E... Fui! Dá só pra ver, galera! Aê!